E Google removeu o gráfico de preço do Bitcoin e outras criptomoedas dos resultados de busca. Isso aqui não tem lá grande interesse aqui, eu só queria comentar para deixar marcado aqui para vocês. O gráfico do Bitcoin no Google simplesmente sumiu, não tenho a explicação para isso. E nem eu tenho uma explicação lógica, apenas que antes nós víamos esse gráfico aqui, eu sempre acompanho para comentar aqui, praticamente todo dia eu dou uma olhadinha no Bitcoin. Inclusive ele deu um salto para cima por conta da possibilidade muito maior do Trump se eleger, porque o Trump disse que vai favorecer as criptomoedas, enquanto a Câmara é do grupo que está perseguindo as criptos. Mas agora eles tiraram o gráfico e ele está sendo mostrado dessa maneira. Por quê? Eu talvez até poderia colocar uma teoria, mas ela é um pouco frágil. Talvez a teoria mais, a teoria que eu tenho é de que justamente esse grupo que controla o Google e que é do globalismo ocidental, não quer que a cripto seja favorecida. E por ela estar saltando para cima, talvez eles acharam que é melhor que ela não seja estimulada. Vamos adiante aqui. Eu quero mostrar essa matéria aqui. Isso aqui, na verdade, parte desse assunto eu já comentei, mas eu esqueci de mostrar uma situação que eu vou mostrar hoje. Mudanças no PIX entram em vigor no dia 1º de novembro, onde eu comentava na live passada que vai ter um limite de R$ 200,00 por operações feitas em dispositivos novos ou R$ 1.000,00 por dia. Mas eu esqueci de comentar isso aqui para vocês, que vai acabar com os cartões de crédito. O PIX automático para o ano que vem. O que é isso? É uma maneira de você criar um mecanismo de cobrança automatizado, onde você vai autorizar que o PIX faça um depósito específico mensal. Então o usuário permitirá os débitos periódicos de forma automática, sem a necessidade de autenticação a cada transação. Então você vincula isso à academia, à sua escola, ao condomínio, seja lá o que for, e todo mês ele vai lá e desconta, você não tem que cada mês ir lá fazer um pagamento. Então isso vai acabar com os cartões de crédito. Isso vai proporcionar o quê? Uma centralização bancária. Então cada vez os bancos vão ter menos importância. Vocês estão vendo que o sistema, na minha opinião e visão pelo menos, dessa vez provavelmente vai permitir que muitos bancos vão à banca rota. Porque cada vez mais o governo ou o banco central de cada país vai centralizar isso. Então ao invés de você pagar para ter um cartão de crédito, você vai pagar uma taxa futuramente para usar o PIX. Por enquanto isso não está acontecendo, pelo que eu saiba, mas eles vão acabar criando alguma taxa e você ao invés de pagar para os bancos, vai pagar para o próprio governo. E aí todos os países vão acabar fazendo isso aí. Pode-se crer, o Brasil é apenas a bola da vez, ou aquele que está abrindo o carreiro para os outros. Agora veja só, que beleza. Novo sistema de multas. Polícia Rodoviária Federal está usando drones para monitoramento de rodovias. Uma matéria agora fresquinha do dia 15 de outubro. A introdução de drones pela Polícia Rodoviária Federal marcou um avanço significativo na fiscalização de trânsito no Brasil. É um avanço para eles, né? Não, Jaysson, mas fiscalização de trânsito é muito bom. Isso evita acidentes, evita uma série de perdas de vidas. Não. O que evita acidentes são estradas boas, bem sinalizadas, sem buracos, que tenham duas, três, quatro pistas para cada lado e que não se cruzem. Ou seja, estradas de primeiro mundo. Isso evita acidente. Não colocar cada vez mais vigilância, lombada eletrônica, drone, multa e arrancar dinheiro da população. É, mas o governo prefere aumentar o investimento em coisas que vão nos fiscalizar, nos vigiar e nos multar do que investir em estradas mais seguras. É uma vergonha. A maioria das estradas aí você tem que andar a 60 km por hora em BRs, né? E isso é uma vergonha absoluta, né? Você tinha de ter BRs em que você pudesse andar, no mínimo, a 100 km por hora. Como é num país desenvolvido, como é nos Estados Unidos, como é na maioria da Europa. Enfim, e como penso que jamais será no Brasil, enquanto o povo tiver a mentalidade de colocar e aceitar que permaneça no poder, pessoas que acham que progresso é fiscalizar e multar, né? E não dar um suporte cada vez melhor para as rodovias. Mas, infelizmente, o mundo está se abrasileirando. Futuramente, quem sabe, nós vamos ver aí os Estados Unidos, a Europa, tendo esse tipo de opção aí também. Porque o mundo também está empobrecendo, está envelhecendo. Vamos ver o que vem aí pela frente ainda. E aí nós chegamos a essa matéria dificílima de comentar. Uma criança, vocês sabem, entrou dentro de uma fazendinha, pegou 23 animais, fez horrores ali com eles. Eu não vou nem deixar muito aqui nessa matéria, tá, pessoal? Eu até vou tirar dessa matéria para que ela não fique na tela aqui, enquanto eu faço comentário a respeito dela para vocês. para que o leitor aí não vá lá e daqui a pouco derruba a live só por causa disso aqui. O que eu tenho notado é que, principalmente, depois daquele período em que nós ficamos trancados dentro de casa, depois do período de 2022, cada vez mais esse tipo de coisa que está acontecendo. Como é que vocês acham que um menino, uma criança, porque nove anos é uma idade de total inocência na maioria das crianças. Vocês que têm convívio com crianças sabem, eles são ainda, normalmente, de uma pureza e de uma inocência muito grande. Então, o que levaria uma criança pequena, de nove anos, a fazer isso aí? Alguns dizem que é por conta de certas substâncias que já tem dentro do organismo, porque as pessoas estão comendo, coisas que estão mexendo muito com os nervos delas, com a cabeça, né, ou coisas que estão na água, coisas que as pessoas estão até colocando dentro do seu organismo, muitas vezes na marra, né. E elas acham que, talvez, isso esteja mexendo com as crianças. Eu acho que isso tem total lógica, porque nós sabemos que as pessoas reagem quimicamente às coisas que elas ingerem. Basta ver o que acontece na cracolândia. Se não reagissem quimicamente, ninguém usaria substâncias proibidas, né. Eles usam justamente para ter uma reação. Só que, não é só isso, pessoal. Nós temos visto cada vez mais esses shows, eles chamam de shows, né, de arte, como a da Madonna, e esse pessoal aí que vem trazendo coisas como essas que nós estamos vendo aqui, que vocês estão vendo na tela, dessa ópera que fez mais de 18 pessoas que estavam assistindo a ópera, que nós vamos falar disso aqui hoje lá na comunidade fechada, lá no mundo desconhecido. Mais de 18 pessoas foram hospitalizadas só por assistir isso aí. Então, esse tipo de coisa está se tornando muito comum nos desenhos animados, nos filmes, nas séries. E aí a criança assiste, os pais dizem, não, mas isso aí não tem nada de mais, eu assistia quando eu era criança. Só que, quando nós éramos crianças, a evolução da capacidade de manipulação subliminar não era tão grande quanto hoje. Muitas coisas estão sendo incutidas através de programação preditiva dentro da cabeça das crianças. E os pais não conseguem defender a sua própria casa porque não têm conhecimento do que está acontecendo. E aí, conjugado com uma série de fatores químicos que muitas vezes acabam dentro do organismo das crianças, porque os pais também desconhecem que há uma intenção muito grande de que a população pare de aumentar e, pelo contrário, que ela diminua, outras coisas acabam acontecendo. Então, não é por acaso que isso está acontecendo, pessoal. Isso aqui é um fenômeno que está aumentando. Veja o que aconteceu aqui em Blumenau há tempos atrás, que um maluco entrou também dentro de uma creche, fez o que fez. E isso está aumentando, pessoal, porque as pessoas estão abaixo de uma situação metafísica que eu nem quero comentar aqui. Vamos deixar para a live de hoje. E para finalizar isso aqui, pessoal, essa matéria aqui interessantíssima, muita gente foi lá no meu canal, no canal Revelar, lá do Telegram, dizer que aquilo que... Tinha um homem lá que faltava um pedaço significativo do crânio dele, né? E aí as pessoas dizendo, não, isso aí é montagem, isso aí não é verdade. Ou, enfim, isso aí não aconteceu, isso aí é feito, sei lá, falaram de tudo, né? Que era até uma montagem no computador. Mas não é, pessoal, aquilo lá é real. O que acontece, e aqui a matéria está dizendo, né? É que ele começou a circular pelas ruas da cidade e aí uma mulher pegou ele e levou lá para o hospital para que eles ajudassem. Ele tinha uma placa no crânio dele, ele tinha sofrido um acidente há um tempo atrás e essa placa tinha sido removida. Só que, depois que ela foi removida, ele simplesmente saiu do hospital antes que ela pudesse ser substituída. Então ele saiu com o cérebro dele e ele simplesmente é aberto, exposto. Provavelmente ele tem algum problema de cognição, né? E aí ele, é um negócio horrível lá que ele fazia, ele mexia lá, enfim, não quero nem mencionar, mas está lá o vídeo, lá no Telegram do Revelar. Vocês podem ir lá, está aberto para quem quiser acessar. Então isso aqui não é falso, não é fake, pessoal. Às vezes eu acabo me enganando, publicando alguma coisa que a gente achava que era verdadeira, não era, eu vou lá e apago. mas normalmente quando eu deixo o que eu publiquei lá, é porque a gente constatou que de fato é isso. Embora que muitas vezes a gente tenha que fazer aí algum tipo de retratação, eu nunca quero trazer nenhum tipo de informação inverídica. Então eu estou trazendo aqui uma confirmação. Não é inverídico. Até tem um amigo que disse, ah, eu vou até pegar e legendar um vídeo onde ele mesmo faz a declaração, é mostrado ele. Aí eu te passo depois, se ele conseguir fazer isso aí, eu passo para vocês também lá no canal Revelar do Telegram. Esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí tchau, 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 tchau. Obrigado.